Bom galera, continuando aqui, dei uma esquentada aqui no bichinho, pra nós poder levantar esse... Eu ia falar a levantar que tá errado, com o calor fica bem mais fácil de tirar. Olha que beleza, sai de boa. Se você vai fazer isso sem calor, você no mínimo acaba rasgando o adesivo. Não digo que rasgando, não é uma certeza, mas é quase uma certeza que vai rasgar o adesivo. Aqui o cara coloca o flatzinho. Coloca o flatzinho aqui. Muito, já peguei muito aparelho aqui e os caras não fizeram isso. O cara não tira o adesivo, desarranco aqui e tiro só o flat. Tá aí pessoal, vamos colocar a plaquinha aqui agora. Aproveitar que o adesivo ainda não tá bem coladinho ali, ó. Pra colocar o flatzinho da plaquinha. E a chuva tá pegando, servom. É, e como? Vamos lá. Vou colocar o afeto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, peraí, aqui tem uma mini borrachinha, Não sei se ele consegue tirar aqui. Sempre. Fica um batentezinho. Isso é para também casos de queda, de aparelho ajuda não? Provavelmente segundo. Ficar uma colinha aqui para garantir que ele não vai ficar... ... ... ... Agora vamos tirar aqui o... ... ... ... ... ... ... ... Acho que é isso aqui. Esse flechzinho aqui o cara tem que ir tirando bem na manha. Pra não deixar mais um calorzinho aqui pra soltar o flech. Dá mais um tempinho. Bom pessoal, continuando aqui, vamos tentar tirar o flechzinho aqui sem danificar. Olha aí galera. O flechzinho saiu de boa, de boa o flechzinho. Aí você guarda o flechzinho aqui, deixa ele na mão e agora tira os parafusinhos. Os botãozinho power, botãozinho power, por favor. Botãozinho power, saia por favor. Ó, saiu. Tá aí, cuidado, muito cuidado. Pessoal, esse botãozinho tem que cuidar pra não dar crepe. Tirando a manha, tirando a manha. Sem pressinha. Opa. Caiu, caiu, caiu no chão. Tá, peraí. Isso aí pessoal. Os dois botãozinhos saíram. Tá, de boa, sem ter problema nenhum. No problems. Agora vamos colocar aqui o flech no lugar. Eu vou colocar um parafusinho só na placa para fixá-la, para garantir que ela não saia do lugar e eu mantenha o meu serviço de uma maneira ecologicamente correta. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, só ver aqui o parafusinho, qual que é a da tampa. Então, a tampa, a tampa aqui, não é aqui, deixa eu ver aqui, não é aqui, não. Deu. 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 Vamos colocar aqui o flatzinho do display. E agora vamos colocar o flatzinho dos botõezinhos do power aqui. Você pressiona ele aqui contra a parede. Detalhe, galera, esse botão, se eu não me engano, ele tem lado, ou não, só meio tudo parecido, mas eu acho que tem lado esse botão aqui, vamos ver, vamos ver, não seria assim, ó, deu, botãozinho. Encaixa essa compressão, né? Hum, vai ter uma presilhazinha ali que ele... Tá aí, a princípio, a princípio tudo ok, galera. Vamos fazer um test drive, vamos ver aqui se a tampa tem conectores e os de liga. Vamos fazer um test drive e depois a gente monta o resto dos parafusentes. Depois já vamos colocar os parafusos. Bom, não sei, por caso que, bom, se tiver que desmanchar, eu acho que essa tela aqui deve estar zerada. Tomara que não tenha problema nenhum de efeito fábrica, né? Bom, câmera, câmera A, câmera traseira, câmera da selfie, vamos limpar a gente na câmera da selfie aqui, vamos ver a marca da dele. Olha aí, bom, essa placa aqui, se não me engano, tinha dois parafusos nela, vamos ver o funcionamento aqui, já para... Atenuendo aí, vou colocando aí... Não, acho que essa aqui era uma só em cima, é essa que tem dois, né? Então, a outra vai aqui, então, vamos colocar aqui já as presilhas. Vamos ligar para ver, então. Vamos ver se liga. Aí, você vai... Sempre observando se não existe borrachinha, isolamento, alguma coisa aqui, ó, que às vezes pode ficar na placa antiga algum isolamento de microfonia, alguma coisa, mas a princípio não. Qual a sua senha, seu velho? Ah, tá. Ah, tá. Vou colocar aqui. Cuidado que a bateria está solta aqui atrás. Estou observando aqui, deu? Vamos ver se está tudo ok. Estava observando aqui, por isso que é sempre bom observar, ó, tem uma borrachinha aqui. Não sei, tem que ver se a tela nova tem, se não tiver tem que tirar daqui, ó. Ó, tá vendo? Então, mas igual não tinha fechado, né? Câmeras. Câmera traseira. Onde você já vai no bairro? No bairro é gostoso. Achei uma coisa lá, ó. Isso aqui e isso aqui. Tá bom, obrigado. Isso aqui é para tapar o buraco. Tapar o buraco, beleza. É, eu calculei que fosse mesmo. Falei besteira. Olha se o que ele soltou. Talvez tenha que ser uma bem maior, né? Tá tudo limpo aí. Tá, legal. Tá, tchau. Aí isso é bom. As duas câmeras funcionando, tá? Isso já é parte do... Pode deixar a porta aberta aí? Pode deixar, não tem problema. Parte do problema. LED, ativar. O LED funcionou. Vamos ver o Wi-Fi aqui. Vê se tá pegando o Wi-Fi. Bom, eu não liguei o cabo flat. Isso que tá... Isso que eu deixei embaixo o... Coisa o brilho dele aí. Apesar de eu não ter colocado o flat na placa ainda, ó. Ele já tá detectando o Wi-Fi, ó. É. O alto-falante não tá pegando é porque ele tem que... Essa tampa aqui tem que tá apertada aqui pra pegar. Sim, sim. Tem que tá em cima aqui apertado. Que a da pressão que dá é... Bom, a princípio tá ok, né, Cevão? Sim. A tela tá ok. Vamos desligar aqui, então. Desligar. E efetuar agora a montagem oficial aí. Colocando a borrachinha que falta. Essa borrachinha que a gente... Contra a luz... Você foi um plástico? Ah, sim, sim, sim. Ah, isso aí depois... É pra proteção básica que vem na tela. Pra ela não chegar arranhada na sua mão. Depois você tira. Ah, tá bom. Bota uma película. Não sei se esse aqui tem... Ah, esse aqui tem película, ó. É. Mas o problema é tirar essa película daqui sem quebrar. Ah, quer dizer, vidro? Não, porque ela fica... O ar sai entre o vidro e o outro. E quando tu começa a tirar, ela quebra. Ah, tá. Tá. Então tem que colocar uma outra então. Vai ter que descolar outra película. Bom. Vamos tirar aqui então agora. Agora vamos fazer a montagem oficial aqui. Vou tirar essa tampinha. Vamos fazer a montagem oficial agora. Botar os parafusinhos, o flatzinho do Wi-Fi, tudo no lugarzinho onde deve. Olha, ó. O conector do Wi-Fi aqui tava solto, ó. E vou tirar aqui e vamos colocar essa borracha aqui.